A conta Santander oferece benefícios interessantes para os correntistas. Se você quer saber mais detalhes sobre ela, é só ficar de olho no nosso vídeo descomplicador. A abertura da conta pode ser feita diretamente no site Santander. Lá você vai conhecer diversos pacotes e serviços e pode escolher aquele que é ideal para o seu perfil e para as suas necessidades. Agora, se você está pensando em economizar, você pode optar pela conta gratuita. Com ela, você também vai aproveitar todas as vantagens que uma conta corrente tem. Na hora de escolher o pacote de serviços, fique atento às taxas, porque elas variam de conta para conta. Agora vem a parte boa. Descontos, transferências ilimitadas entre conta Santander e bônus são alguns dos benefícios que a conta Santander oferece. Ah, uma dica importante. Por ter a possibilidade de abertura online, leia e preencha com calmo o formulário de solicitação de abertura. Ah, e tenha certeza de que está escolhendo o pacote de serviços ideal mesmo para você. Se você ficou com alguma dúvida, sem problemas. É só mandar para a gente nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto